Item de número 4, processo número 48500005214-2014, reajuste tarifário anual de 2015 da Copel Distribuição SA, a vigorar a partir de 24 de junho de 2015. Relator diretor André Petoni. A Copel, concessionária do serviço público de distribuição de energia, atende praticamente 4,3 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo proporciona uma receita, ou seja, apresenta um faturamento anual de 7,7 bilhões de reais. No processo tarifário de 2014 da Copel, as tarifas foram reajustadas em média em 30,78%, e se materializou pela resolução 1740, de 24 de junho. E depois, por meio da resolução homologatória 1763, de julho de 2014, foi acatado o pedido feito pela Copel para diferimento parcial do reajuste tarifário. Então, no primeiro momento, aprovou-se sem esse diferimento, no segundo momento, acatou-se o diferimento, e isso resultou no efeito médio de 24,86%. E na sequência, agora em fevereiro de 2015, houve a RTE, e a RTE homologou as tarifas da concessionária com um aumento médio de 38,90%. E em 20 de maio, a distribuidora, mediante a carta 64, solicitou o anel, então, os componentes financeiros relativos ao reajuste tarifário. A empresa requereu a inclusão integral do valor remanescente que foi definido lá no ano passado, para que fosse incrementado nesse reajuste. A superintendência de gestão tarifária, então, pela nota técnica 142, de 10 de junho, consolidou os cálculos, o processo tarifário da Copel. Em 10 de junho, então, a SGT encaminhou, portanto, quarta-feira também, assim como no caso anterior da RGE, foram disponibilizadas as informações ao Conselho de Consumidor, via correspondência eletrônica. E a Procuradoria Federal da ANA-NEL conheceu as minutos de resolução e a homologatória referendou. E hoje, 16 de junho, consultei o cadastro inadimplente do setor elétrico, administrado por esta ANA-NEL, e identifiquei que não consta inadimplência relativa a obrigações setoriais com o setor elétrico, conforme estabelecido na resolução 538, resultado em nome da Copel, mas consta inadimplência relativa a recolhimento de autoinfração. No caso, é o autoinfração 79 de 2014, no valor de R$ 337 mil, aproximadamente, mas o autoinfração não é impeditivo para que se avance na avaliação do processo tarifário, só recolhimento no que diz respeito a encargos setoriais, é o relatório. Passo à fundamentação. Então, o reajuste anual da Copel conduz a um efeito médio de tarifas aos consumidores de 15% e 32% em média. Alta tensão 15,61, baixa tensão 15,09. E aqui o principal efeito é em função de que, no caso da Copel, tinha diferidos e se integralizou, então, na tarifa agora, os diferidos, conforme pleito da empresa. E os fatores principais aqui, então, que levam a esse reajuste de efeito médio de 15% e 32%, decorre do seguinte, o reajuste dos itens de custo da parcela A e da parcela B, da retirada de componentes financeiros da revisão tarifária de 2015, da inclusão de componentes financeiros apurados, e da retirada de componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste de 2014, que vigoraram até a data do reajuste de processamento. Então, a atualização do custo da parcela A e da parcela B contribuiu para um efeito médio de menos 2,91, ou seja, está seguindo a tendência dos reajustes. Se a gente considerar parcela A e parcela B, negativo em 2,91. E ao se adotarem como base de comparação, além dos custos da parcela A e da parcela B atualmente contidos nas tarifas, os custos acrescidos na RTE mediante componente financeiro, sendo 3,25 negativo referente à variação de parcela A e 0,34 positivo referente à variação da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros, esse sim que é importante aqui no caso da Coppel, que foram apurados no atual reajuste, esses contribuíram para o aumento tarifário de 20,58%, então, no processo tarifário atual. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa a redução de 2,35%. Então, na composição desses três movimentos, alcança-se o efeito médio de 15,32, ou seja, o cálculo tarifário econômico, que é parcela A e parcela B, é menos 2,91, acresce-se, então, um financeiro de 20,58 e retira-se um financeiro de menos 2,35. E o gráfico 1 apresenta, então, os índices de custos considerados que chegaram a esse efeito. Aí eu chamo a atenção aqui para a tabela 2. Na tabela 2, a gente deprende que a parcela A variou 3,94, perdão, 3,25%, e composto dos seguintes movimentos. Em cargo setorial, 4,81, assim como no processo passado, é capitaneado pela CDE conta CR, ou seja, a parcela do empréstimo, o custo de transmissão de 1,50 e o custo de energia aqui de menos 9,56%. A parcela B teve uma variação positiva de 0,34%, logo, somando os parcela A e parcela B, encontram-se menos 2,91. Aí depois entra aqui na composição os financeiros. E o principal deles é a CVA em processamento, energia comprada com 10,25. Temos outros pontos que conduzem, então, tem o diferimento, o diferimento aqui são dois diferimentos. O diferimento de 2014, ele entra com positivo em 8,20, e o diferimento de 2013, 3,64. E aqui vale uma observação que toda vez ao analisar o diferimento, sempre é um processo aqui complexo no colegiado, não é tão simples, justamente por isso. Na hora, ele pode até atender o interesse imediato, mas fica o remanescente para o processo seguinte, que é o que acontece agora. Está entrando aqui na tarifa praticamente 12% de diferimento do passado. Sobre a parcela A, cabe ressaltar que o valor total dos encargos setoriais aumentou 22,24, em comparação com o processo anterior, que corresponde a um efeito médio 4,81 no processo tarifário. E desse encargo, destaca-se a majoração da CDE. Destaca-se também a cota... Destaca-se que essa cota se destina à quitação da operação de crédito da CDE, de acordo com o decreto 8.2.22 de 2014. Temos aqui, importante na parcela A, a aquisição de energia, que sofreu uma variação negativa de 16,40 em relação ao processo anterior, contribuindo no processo tarifário com menos 9,56. E esse decréscimo decorre, sobretudo, do fato de que, pela metodologia de recorte estabelecida pela valoração da compra de energia da RTE 2015, houve maior adensamento da energia proveniente. É a mesma implicação do processo da RGE, ou seja, aqueles contratos da energia do leilão de ajuste 18º, que tiveram duração de 3,6 meses, que agora é um contrato relativamente caro, e que agora deixa de fazer parte do mix da empresa, tendo em vista que exauriu a duração. Acho que isso fica melhor representado na tabela 3. Na tabela 3, a gente observa que o mix da concessionária, ele muda de R$ 214,84 para R$ 179,84, uma redução de 16,29%, e é capitaneada, sobretudo, ou seja, os contratos de ajuste que nós falávamos, ele reduziu quase que sua integralidade, 91% desse montante de energia, a concessionária precisa de, atende um mercado de 27 milhões e 309 mil megawatts hora. Esse contrato representa praticamente 10%, 2 milhões e 627 megawatts hora, valorado a R$ 385,00. Então ele reduz o seu montante de 2 milhões e 627 megawatts hora para apenas 215 mil megawatts hora, o que reduz significativamente, contribui significativamente para a redução no valor do mix. chama atenção também um aumento aqui na participação da energia dos empreendimentos estruturantes lá do norte, no caso aqui Madeira, Belo Monte, que passa de 2 milhões e 900 megawatts hora para praticamente 3 milhões e 430, um contrato que é valorado a R$ 113,00. Então a gente observa a importância da energia desses empreendimentos estruturantes no mix da concessionária, com um valor em um patamar bem mais baixo do que as outras energias existentes. E temos também aqui o implemento da participação das cotas, que passa de 1 milhão e 300 mil megawatts aproximadamente para 5 milhões e 800 mil megawatts, ou seja, o incremento importante do mercado de 2.800, de 2.28 milhões, que é o atual, ele atende praticamente 20% da necessidade da empresa, com energia valorada a R$ 33,34. Então se a gente observa a energia de cotas, que está R$ 33,34, com a energia de Belo Monte, das 8, praticamente 9, 10 milhões, a gente atende praticamente 40%, próximo de 40% da demanda da concessionária, o que faz, atenua bastante o valor do mix de energia. Mas entretanto, temos que conviver com contratos de leilão por disponibilidade térmica, valorado a R$ 309,00. Houve uma queda de R$ 331,00 para R$ 309,00, isso fruto das variações que são valoradas pelo PLD, e com a redução do PLD que foi promovido, que se passou a operar a partir de janeiro de 2015, esse contrato reduz o valor. Acho que seriam essas observações sobre a contratação. Também acho que vale a pena pontuar Itaipu. Itaipu teve um aumento de 10,97%, passando de R$ 229,95 para R$ 255,19, e tem uma participação relevante, ou seja, R$ 5.633.000,00. Praticamente o mesmo montante equiparável ao contrato de cotas. Então, o aumento em Itaipu reflete de forma sensível aqui no mix da concessionária, no mix da Coppel. E sobre a parcela B, senhores diretores, ela representa 0,34% do efeito do reajuste, que cabe dizer que a variação do IGP-M foi de 4,11, o fator X adotado foi de 2,15, e no fator X aponta-se que o componente PD e T, somatório dos dois, é 1,36%. Aí vamos avaliar o componente da qualidade. No caso da Coppel, a variação média dos indicadores de DEC e FEC foi de 15,04%, ou seja, o serviço, a qualidade do serviço prestado pela Coppel deteriorou-se, de modo que o valor do componente Q no fator X, então ele é positivo de 0,79%, operando-se aí o estímulo financeiro. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se então uma variação acumulada de 4,11, subtraída de um fator X de 2,5, resultando então no fator de atualização de 1,96. Aí eu chamo a atenção aqui para o gráfico, que é a composição de receita com tributos. No caso da Coppel, a participação da distribuição é de apenas 12,5%, ou seja, numa tarifa de R$ 100, R$ 12,50 é para remunerar a atividade da Coppel. Todo o restante do recurso segue a cadeia do setor elétrico, com participação significativa aqui de R$ 34,00 no curso da energia, encargo setorial, curso de transmissão, e os tributos, que representam 31,50%. Ou seja, cabe dizer que numa tarifa de R$ 100,00, R$ 12,50 é para Coppel, R$ 31,50 é para remunerar tributos. E aqui o tributo federal, que é o PIS-COFINS, e o tributo estadual, que tem a maior parte, o ICMS. Sobre os componentes financeiros, merece destaque o diferimento parcial referente ao reajuste tarifário de 2013, que ficou um remanescente de R$ 287,00 milhões, e de 2014, que é uma parcela elevada, de R$ 648,00 milhões, e conforme o artigo 2º das resoluções homogatórias, regulatórias número 1541, de 20 de junho de 2013, e número 1740, de 24 de junho de 2014, respectivamente. E esses diferimentos foram solicitados pela Coppel nesses processos tarifários, que está entrando agora integralmente, como financeiro. Tem a CVA, concernente ao encargo do serviço do sistema em energia de reserva, e a CVA, título de custo de aquisição de energia, que representou o repasse de R$ 810,00 milhões, com efeito no reajuste de 10,25%. O efeito é decorrente principalmente do elevado custo de acionamento das térmicas, em razão da escassez de chuvas no período. E a tabela 4 representa a consolidação dos valores de componentes financeiros. Então, sobre os componentes financeiros, aqui, merece destaque os seguintes. A gente observa que o de maior participação, então, é o que já apontamos, a energia comprada, os R$ 810,00 milhões, que representam 10,25%. E os outros mais significativos, então, seria o diferimento de 2014, com 8,20% de participação, e o diferimento de 2013, com 3,64%. E a tira de informação segue, apresenta-se no gráfico 5, a evolução da tarifa, no caso da Coppel, nos últimos 9 anos. E o caso da Coppel, ele se caracteriza por uma exceção. Nós temos um gráfico aqui, que faz uma análise de como que varia as tarifas da concessionária, no que diz respeito à IPCA, perdão, à IGPM. A grande maioria está abaixo da variação de IGPM, tem um número que está ali entre o IGPM e o IPCA, e tem uma parcela muito pequena de concessionárias, que a evolução tarifária está acima do IPCA. E nesse rol de concessionárias, então, identifica-se a Coppel. A gente observa que a variação tarifária, ela transcende os índices inflacionários, partindo em junho de 2007, R$ 255,00, e chegando em junho de 2015, a R$ 492,00. Sobre a subvenção tarifária, é o desconto, então, da política pública, e, diante disso, nós temos que ser arrepassado o valor de R$ 38 milhões, aproximadamente, todo mês, pela Eletrobras, a Coppel, para fazer frente à política pública, que agora é custeada por todo o mercado nacional, e não só pelos consumidores da Coppel, no caso dos incentivos concedidos à Coppel. Assim, senhores diretores, diante do disposto do que consta no processo 48.500.0052.14.2014.71, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme a minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário da Coppel, que vai vigorar a partir de 24 de junho, e que conduz a um efeito médio de 15,32%, sendo 15,61% para alta tensão e 15,09% para baixa tensão, fixar a tarifa de distribuição de energia, estabelecer o valor da receita anual referente às DITs, estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão de uso exclusivo dos consumidores A1, aprovar a previsão de cargos do sistema de encargo de energia de reserva, e homologar o valor mensal de recurso da conta CDE de R$ 38.446.000,00, Aproximadamente, a ser repassado pela Eletrobras a Coppel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui o meu diretor André já comentou a respeito do... na mesma linha do processo da RGE, de que o que mais impactou foi realmente o comportamento do custo da energia, pelas razões já comentadas, e também comentou, e eu aqui destaco, que de fato o grande efeito do IRT desse ano foi a incorporação daquilo que foi diferido em 2013 e 2014. Ele comentou isso. Portanto, desse índice do efeito final para o consumidor de 15,32, na verdade, o que é propriamente competência desse IRT é 3,52, porque 11,8 é exatamente o efeito do diferimento daquilo que era de competência do processo anterior e, por solicitação da empresa, foi diferido, sendo aplicado hoje. Não fosse, portanto, o diferimento, o IRT da Coppel estaria no mesmo patamar da Energiza Minas Gerais de 3,52. O que foi, elevou para esse patamar de 15, foi, então, o financeiro oriundo daquele diferimento. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidir promologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Coppel Distribuição, a vigorar a partir de 24 de junho de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,32%, sendo de 15,61 para os consumidores conectados em alta tensão e 15,09 para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificado como DITS, de uso exclusivo. Estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão de uso exclusivo do consumidor do subgrupo A1 e aprovar o valor da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da conta CDE, no valor de pouco mais de 38 milhões de reais, a ser repassado pela Eletrobras a Coppel Distribuição, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.